Na tarde de domingo, a tocha olímpica chegou a Erestim. Um dos primeiros condutores no trajeto de 4 km pelo município foi o ex-goleiro da seleção de futebol, Gilmar Rinaldi, medalhista de prata nos jogos de 1984. E eu acho que é um orgulho poder voltar para casa, representar a minha cidade, onde eu tive esse tempo todo que eu saí de casa. Eu saí daqui com 14 anos e a minha mãe fala que eu saí e nunca mais voltei, fui dar uma volta e estou voltando só para passear. Mas toda vez que eu tenho a oportunidade, deixo muito bem claro que essa é a minha cidade, é daqui que eu saí e é onde eu tenho a minha família que mora até hoje. Muitos moradores lotaram os espaços para acompanhar o revezamento da tocha. Em frente à prefeitura, shows e apresentações artísticas marcaram a celebração olímpica em Erestim. Em seguida, a chama olímpica seguiu para Passo Fundo, onde pernoitou. O trajeto de revezamento teve início na Avenida Brasil Oeste, no Largo da Literatura. O encerramento e a festividade aconteceram na Avenida 7 de Setembro, na Gari.